Quando um bebê decide vir ao mundo, nasce com ele uma mãe, que é mãe desde o primeiro instante e que durante toda a gestação passa por uma espera feliz. Que ama mesmo antes de ter o bebê nos braços, no colo e que quantos dias prepara o quarto, a casa, para enfim poder deixar o mundo melhor, mais bonito, para receber, conceber o filho. Com o parto programado para essa terça-feira, a dona de casa, Claudiceia, veio do Córrego do Calixto, zona rural de Caratinga, acreditando que o terceiro filho dela, Miguel, nasceria hoje, na maternidade. Ao chegar à cidade, ela foi surpreendida com a notícia. Cheguei aqui hoje para combinar o parto e aí a gente ficou sabendo do problema lá, né? De estar sem anestesista e aí ficou preocupação agora o que fazer, né? Seria o dia hoje, porque pelo neném estar sentado, então não posso esperar, sentir para ganhar, né? Aí eu agora ficar aí, né? Sem saber o que fazer. Com ultrassom, exames e documentos, Claudiceia disse que o jeito era procurar um atendimento particular. Tentar um particular mesmo, não podendo muito. A gente vê lá na casa de saúde como que a gente vai resolver, né? Tem que ver o médico lá para resolver lá. Isso é difícil demais, porque a preocupação, né? Se vai dar tudo certo na hora lá, no parto, e o medo de chegar lá e precisar da anestesia e não ter condições de pagar um particular é muito difícil, né? Janaína também espera o terceiro filho. Grávida de seis meses, a moradora do bairro Salatiel já estava preocupada. Estou com medo. Até então, quero olhar para ver se consigo ligar, porque já é o terceiro filho, né? Vamos ver o que quiser fazer aí para mim. Com os atendimentos comprometidos devido à falta de médicos anestesistas no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e na maternidade Grimaldo Barros de Paula, cada dia mais a situação da saúde no município e na micro região tem se agravado. Gestantes que chegam ao local recebem os primeiros atendimentos, mas não podem ter os bebês aqui na maternidade e precisam ser transferidas para outras unidades de saúde que ofereçam os atendimentos necessários. A mídia nacional tem veiculado notícias e mais notícias sobre a precariedade da saúde no país inteiro. Pelo Brasil afora, hospitais e blocos cirúrgicos, inclusive aqui mesmo na região, tem fechado as portas. A saúde no Brasil vai mal. Faltam médicos, remédios, atendimentos e até infraestrutura. Pelas ruas de Caratinga, a população comentou sobre esse assunto. Eu acho péssimo a saúde. Tem que melhorar tudo. Outros dias me pediram o exame. O exame ficou lá acho que uns dois meses. Aí cheguezinha me atendeu. O rapaz pediu um exame para me fazer uma fisioterapia. Passou. Já tem uns, acho que mais de um, até quase dois meses de novo. Ninguém nem fala nada. Aí eu ainda falei com ela assim, se Deus ajudar no dia que sair esse negócio para me fazer a fisioterapia, eu já sarei para precisar mais. Hoje está suspenso aí, não faz cirurgia, não faz mais nada. A maternidade entrega as traças, o hospital. Isso é um retrato da saúde pública no país, né? Mas eu acharia que o prefeito teria que lutar mais, né? Ele que é uma pessoa que vem da área da saúde, foi secretário de saúde. Então, a saúde pública aqui em Caratinga, se não tiver dinheiro, é perigoso morrer, né? Eu acho um absurdo gastar tanto dinheiro com bola e deixar o hospital nosso aqui fechar a maternidade. As mulheres têm que ganhar neném, tem que ir para fora para ganhar neném. Por que que agora, porque esse dinheiro que eles vão gastar, com tanta podia que eles vão gastar, que gasta mesmo, que a gente sabe que gasta, por que que eles não pegam um pouco desse dinheiro e contratam o anestesista que está precisando para o hospital? Eu gostaria bem melhor, eu acharia bem melhor se eles falassem, não, eu vou parar, vou tirar essa parte aqui e não vou gastar com política, não. Eu vou contratar o anestesista que está precisando. Vai deixar um tanto de gente morrer, porque talvez não dê nem tempo da mulher ganhar neném na estrada, vai morrer muita gente por causa do anestesista.